e estudei em espanhol. Beijo! Então, né, vamos para a nossa décima quarta aula já, passou o tempo voando, né, parece que foi ontem, aquele dia que tinha quase 70 alunos aqui nessa sala, né, fico feliz porque hoje nós temos bastante gente na sala, né, vamos assistir essa aula de hoje sobre a leitura, né, dentro do texto, né, o quão a leitura, ela pode nos ajudar, né, na produção do nosso texto dissertativo argumentativo, que é a nossa redação. Para começar, fiquei muito feliz que tivemos um certo número de redações essa semana, teve gente, bastante gente que mandou, é, tivemos umas quatro ou cinco, tá bom, já, queremos mais, né, o pessoal que disse que ia mandar, mandem, a gente sempre espera que vocês mandem as redações para nós, né, estamos sempre aguardando, sempre prontos para corrigir. Inclusive, hoje acho que eu mandei algumas de volta, a correção, né. Então, vamos lá. Peraí, agora foi. Eu gosto de começar a aula sempre com essa estrutura que eu deixo aqui no começo dos meus slides, né, antes de começar, no final, nós vamos ter aquela, aquela nossa, o nosso encontro em que os monitores vão entrar junto, e aí a gente, todo mundo vai debater e tirar as dúvidas de vocês, fiquem tranquilos. Aí, o primeiro ponto da redação de vocês, né, que é a introdução, vocês apresentam, primeiro, vocês apresentam a tese, os argumentos, depois desenvolvem eles e aí concluem eles, apresentando a proposta de intervenção no fim. Bem, para começar a aula de hoje, eu deixo para vocês uma reflexão. O que vocês entendem por leitura? O que é leitura para vocês? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Podem falar, gente, nossa, Caim. Isso, pode ser o hábito de ler. É, o hábito de ler, o hábito de ler, né, a leitura. Tá certo. Mais alguma coisa, gente? O que vocês entendem por leitura? Tá certo. Ó, o pessoal tá digitando. Ler e aprender o que está escrito. Quando lemos algo e conseguimos entender, levar algo para a vida, gostei disso, né? Gostei que vocês estão falando, né? Aprender o que está escrito, entender o que está escrito. E isso de entender e levar alguma coisa para a nossa vida é interessante. Porque, né, o texto, de certa forma, todos os textos que a gente lê, ele muda alguma coisa em nós, né? E a gente vai ver que texto não é só aquilo que a gente tem na cabeça, aquilo que a gente escreve, né, as nossas redações. A gente acha que aquilo que a gente tem em mente, para nós, é aquilo ali que é um texto, né? Texto é uma coisa que vai muito além daquilo ali, tá? E a leitura, nada mais, nada menos que sim. Esse processo, né? É difícil de determinar exatamente o que é a leitura. Mas é esse processo, né? Que a gente lê, entende, né? Ou, às vezes, não entende, questiona, né? E vê sentido, né? Em alguma linguagem, em alguma imagem. Lá mais adiante. É aqui. O que é a leitura? A busca no texto por uma informação, né? Um processo de encontro, né? Entre o leitor e o autor no texto, né? Porque a gente tem que entender que o leitor e o autor, muitas vezes, eles fazem uma leitura diferente daquele mesmo texto, né? O autor, ele cria aquele texto dele com uma intenção. Geralmente com uma intenção. Lembra das aulas do professor Romulo, que ele fala, da intencionabilidade, da situacionalidade, né? Da aceitabilidade de todos os processos relacionados ao texto. Isso varia muito. O autor, ele produz o texto com um tipo de intenção, né? A vontade que ele teve para produzir aquele texto, né? E cada leitor vai fazer a sua própria leitura, a sua própria interpretação, a sua própria significação. Um texto é um processo de significação. A sua própria significação daquele texto. Né? Então, isso vai variar muito, né? O que a gente sabe é que tem que ter essa interação entre o leitor e o autor, né? Essa disputa, ou às vezes até, né? Ser o mesmo pensamento que tem o autor e o autor, mas nunca exatamente a mesma coisa. Né? Aí, ó. O autor, como será? Isso tudo que eu já disse. Bom. Agora, vamos um pouquinho antes da gente seguir adiante. A gente tem que pensar o que é o texto, né? O texto, como eu disse um pouquinho antes de agora, ele é um conjunto, não só de frases encadeadas, organizadas, de parágrafos, né? Que a gente simplesmente lê e quer buscar uma informação. Ele é todo um processo de significação para constituir um sentido, para passar uma mensagem para nós, né? E aí, o texto, ele não vai ser só, né? A redação, aquela notícia de jornal, aquele capítulo de livro que a gente leu. O texto também vai ser uma propaganda, né? Porque a gente tem os textos verbais, os textos não verbais, os textos que misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Vamos ter as obras de arte, que elas, de certa forma, elas sempre dialogam com a gente, né? Sempre quando a gente se depara com uma obra de arte, ela sempre tem uma história. O que a gente pensa? Lembra das aulas de literatura, né? Das aulas de educação artística. Não sei se vocês têm aqui. Mas vocês sempre vão ter que questionar. Elas sempre querem dizer alguma coisa. Ah, quem diga que texto é tudo aquilo que dialoga com a gente, né? Aí vai ter todas aquelas vanguardas artísticas, né? Vai ter aquele artista do... Eu não lembro o nome agora. O do Mictório, né? Que ele pegou um Mictório, botou o nome dele e disse que aquilo era arte. Aquilo também é uma forma de texto, né? De certa forma, o autor daquela obra, né? Ele tinha a intenção de passar uma mensagem, né? Algum significado a partir daquilo ali. Tá, mas Bernardo, você está falando um monte de reflexões, de filosofias, de deslocuras. Como é que eu vou relacionar isso com a minha redação do Enem? Tudo. Vamos adiante. Aqui, nós temos uma pintura. Tá, essa pintura aqui ela é de um artista. Ele é famoso, não diria no Brasil, mas ele é famoso no mundo inteiro. Mas quem é famosa, principalmente, é a sua esposa. Né? Ela foi uma das grandes... Daqui a pouco vocês vão descobrir um pouco sobre esse casal. Né? O que vocês encontram ali naquela pintura? Ah, não entrega, Mirella. Não entrega, Mirella. Por favor, depois a gente vai falar mais sobre isso. Bem, nessa pintura, né? O que a gente pode visualizar ali? A gente tem uma quantidade enorme de pessoas. Aliás, isso aqui não é uma pintura. Isso aqui é um pedaço de um mural enorme, gigante, que retrata, assim, muito mais gente que está mostrando aqui. Mas esse pedacinho aqui, vocês já podem ter noção, né? Do que... Do quão relevante ele é. Né? Vocês enxergam ali essa multidão aglomerada, com pessoas de diferentes cores, roupas diferentes, estilos. Né? Vocês podem enxergar algumas personalidades famosas. Né? Vocês podem ver bandeiras. Né? Aí pergunto para vocês o que vocês acham que é a mensagem desse quadro, dessa pintura? Né? Vocês acham que aquilo ali ele é expressão cultural de algum povo específico ou de vários povos. Né? Isso está retratando algum momento histórico. O que mais? Né? Qual o contexto que essa obra está inserida? Né? Quero que vocês... Né? Porque isso aqui é um texto, né? Quando a gente se depara com o que eu acabei de falar, a obra de arte é um texto, dialoga com a gente, né? Vocês têm que se questionar para entender o que ela quer dizer. Isso que eu gostaria que vocês fizessem sempre. Sempre que vocês se deparam com qualquer tipo de texto, esteja ele pronto ou não, gostaríamos que vocês se questionassem sobre aquilo ali, sobre o que vocês vão se escrever. Né? Vamos adiante. Aqui tem... Ah, aqui tem as perguntas, né? É o que eu botei ali. O que nós podemos encontrar e entender desse texto? O que essas pessoas estão fazendo reunidas nessa praça? Quem são essas pessoas retratadas ali? Se temos ali diferentes expressões de cultura. Aquela imagem representa um momento histórico? Ou, a mais importante, qual será a mensagem daquele texto, aquela obra de arte, aquela pintura está expressando, está demonstrando para nós? O que ela quer dizer para nós? O que ela quer informar? Né? Isso, né, vocês concluem da maneira de vocês, que provavelmente vai ser um pouco diferente daquela que o autor pensou quando ele fez a obra. Né? Cada um vai ter a sua. E esse questionamento, essas questões, prestem bastante nas questões, prestem bastante atenção nas questões que eu botei ali. Tentam ver se vocês não conseguem encaixar lembrando de algumas palavras, com algumas coisas que a gente fala muito nas nossas aulas desde o início do ano. A aula de hoje vai ser bem reflexiva, que vocês vão buscar coisas na memória de vocês, que a gente está vindo, vendo... Na verdade, nem é desde o início do ano, é desde maio. É dois meses e meio e quase três meses. Três meses, praticamente, que a gente está com essas aulas e passa muito rápido, passa voando, né? Tanta coisa aconteceu. Aqui, essa imagem, ela tem uma relação com essa pintura, ela tem uma relação com aquela anterior. Em seguida, nós já vamos descobrir. O que vocês podem observar ali? Olhem para a pintura, o que vocês acham? O que essa pintura está retratando? O que é esse ambiente? O que vocês me dizem? Olhem para essas pessoas, o que elas estão fazendo? Olhem para o fundo da imagem. Olhem para o cenário, onde estão as pessoas. Vocês sabem me dizer o que é aquilo ali? Ninguém tem palpite? Vocês podem olhar ali, aquela mulher, ela tem um véu amarelo. o homem de terno, ele está levando um saco. Aquela mulher bem vestida com a manta voando, o que será que ela está fazendo? Ali, aquela senhora com uma bolsa, um cabelo curtinho. Aquele senhor ali de macacão. A gente vê que são pessoas diferentes umas das outras, né? E provavelmente isso aí é um ônibus ou um bonde, não sei. Ou é um trem. E lá no fundo, vocês podem ver que mais para o lado direito tem um campo e mais para o lado esquerdo tem uma cidade industrial. A gente pode ver que tem alguma relação com uma zona, a diferença da vida urbana com a vida rural, talvez o ônibus esteja fazendo uma viagem. Sim, podem ser diferentes povos, mas não só diferentes povos, talvez. Diferentes classes sociais? Não sei. Ali. O que podemos encontrar e entender desse texto? Qual é a mensagem, gente? Vamos lá, respondam, gente. Vocês estão aí prestando atenção? Digam ou não, se acanhem, né? O que a gente pode pensar desse texto? Quem são essas pessoas? Se elas têm características similares entre elas, se elas são muito parecidas entre elas. Por quê? Qual a intenção que o autor desse texto, ele pintou essa obra, ele fez essa obra e retratou esse cenário? O que vocês acham, gente? A Luís está digitando. Fiquem tranquilos, gente. Podem falar. Isso, pessoas diferentes convivendo em mesmo ambiente. Certíssimo. Pessoas de diferentes características, não. Elas se encontram, né, nesse ambiente sempre quando elas têm que ir voltar de suas casas, ir para o trabalho, para o estudo, né? Distintas classes sociais, culturas, né? Mas qual, o que será que o autor dessa pintura quis quando ele fez essa obra? Pessoas de culturas e vidas distintas estão na mesma situação, vivem no mesmo mundo, né? Como eu falei, aquelas duas, essa pintura aqui com aquela anterior, não, tu não está errada, nem um pouco, né? É a tua leitura, é a tua leitura dessa imagem, tá? Como eu disse, essa pintura tem relação com aquela anterior, eles são pintores que vivem em um continente do mundo cheio de problemas, né? Mazelas sociais, problemas de todas as características, né? Então, eles costumam retratar essas realidades nas obras deles, né? Espera ali a Mirella e já vamos adiante. Não existe errado, não existe errado, né? Num texto como esse, cada pessoa faz a sua leitura, cada pessoa tem a sua interpretação para aquele texto, né? E de certa forma, isso está mudando a vida de vocês, ainda que de uma forma tão pequenininha, né? Isso faz uma diferença na vida de vocês, né? Isso que a gente pede, o questionamento. Se deparem com um texto, seja ele verbal, não verbal, misto, escrito ou não escrito, seja como for, produzido ou não feito, né? Vocês têm que se questionar, antes de tudo. Vamos adiante. Bem, agora matei a charada. Matei a charada, aqui temos os nomes, os nomes das duas pinturas que foram retratadas, aquele que eu mostrei para vocês. O textum, ele é um pedaço, né? Do sonho de uma tarde dominical na Alameda Central do Diego Rivera, que foi pintado em 1947. Que ele não é nada mais, nada menos, que o marido, que foi, né? O marido da pintora, Frida Kahlo, que é relativamente muito mais famosa que ele, né? Por inúmeros movimentos, culturas, né? Ela realmente é um ícone, a história dela marca a humanidade, né? A arte, toda a produção dela é uma coisa realmente muito relevante, né? As pessoas cultuam muito ela. E eles foram marido e mulher, eles produziam juntos, eles viajavam juntos, né? Inclusive tem um filme, que é um filme maravilhoso, que é a Frida, que o nome é Frida, um filme leve, que vocês podem ver de tarde, comendo pipoca, um filme, sim, delicioso de ver. Recomendo, inclusive. Mas, vamos voltar às pinturas. A primeira, que é o Sonho de uma Tarde Dominical na Alameda Central, ela é, esse o pintor, o Diego Rivera, marido da Frida, ele, naquela época, ele era muito convidado para pintar murais, grandes murais, em diversas cidades do mundo, que retratassem movimentos históricos, períodos históricos, né? Aquele ali, esse é o Sonho de uma Tarde Dominical na Alameda Central, que inclusive tem a própria Frida retratada ali na pintura, ele retrata diversos, períodos, diversas questões culturais da história do México, que era o país deles, país natal, né? Eles produziram pelo mundo todo, mas o México era o país que eles nasceram, né? E onde está o maior acervo deles hoje em dia. E ali vocês podem ver que tem a própria Frida, que ela já na época, ela já tinha uma certa relevância, essa relevância que a gente conhece hoje, ela veio depois, né? Vocês têm o Emiliano Sapata, que é o líder da Revolução Mexicana, várias bandeiras do México, vocês veem pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de classe média, né? Era essa a mensagem que ele queria trazer. Era mais de retratar o próprio país dele dentro de uma pintura só, né? E ali tem desde os benefícios, desde as coisas bonitas que o México tem até as coisas problemáticas. Poderia mostrar onde ela? Mostra, sim. Vamos voltar ali. Aqui, ó. Do lado da... Ah, é da caveirinha do Dia dos Mortos, né? Que é aquela celebração que no México eles fazem. Está aqui a Frida. Uma roupa bem emblemática dela, ó. Se vocês forem ver aqui, ó. Essas mulheres aqui bem aristocratas, esses homens de cartola, né? Esse menino com guarda-chuva de botas, essas botas bem aqui, ó. Aqui a caveirinha enfeitada que representa, né? Que aqui as caveiras são quase que um símbolo do México também. Aqui os caras com as bandeiras, né? Vamos adiante. Aqui, ó. Aqui são oficiais, né? Acho que são meio que como policiais com aquelas roupas da época. De repente isso retratar... Ó, o policial está olhando para uma mulher que ela tem traços indígenas, né? Ele pode estar olhando para ela com um cacetete na mão. Olha aqui, ó. Talvez como uma forma de criticar a opressão aos povos nativos do México, né? A polícia sendo violenta com essa população. Olha, se... não é parecido com algum lugar, né? Mas vamos adiante. E aqui também, ó. Aqui, né? A fumaça, as indústrias, retrata também o próprio início do século XX, né? Quando começou a... Uma das tecnologias começaram a se desenvolver, né? E aqui, essas pessoas no ônibus, como dizia o nome da pintura, são... Ela realmente, como a Luísa disse, são culturas e vidas distintas. Mas aqui, principalmente, o que a Frida fez? Ela queria retratar classes sociais diferentes, tá? Classes sociais completamente diferentes que conviviam no mesmo país, no mesmo continente, né? Eles tinham muito essa coisa da América Latina, América Latina como um todo, né? De retratar nas obras deles. Mas, visto isso, aqui estão os dois, né? Aqui, retratados pela... Pelo pró, pela... Aqui foi pelo Diego. Aqui foi pelo Diego. Nesse retrato da fotinha deles, e aqui os de verdade. E depois vocês vejam o filme, que também é muito bonito, muito interessante de ver. Ele vai ajudar vocês para a Enem. E não deixa de ser, né? Para relacionar mais ainda com a nossa questão da redação, não deixem de usar com o intertexto, tá? É um intertexto riquíssimo que chama bastante atenção quando o professor escrever as redações de vocês e dialoga com diversos, né? Com diversas temáticas. Vamos para o próximo texto. Aqui nós temos um gênero já conhecido de vocês das aulas de língua portuguesa, principalmente, mas também das nossas redações, principalmente das nossas propostas de redação, que é uma propaganda, né? Um texto publicitário. Esse texto foi tirado do jornal Zero Hora, de uma edição mais ou menos do final do ano passado, de outubro, novembro. 2019, né? Recente, né? Mas do tempo que pediam ter apresentações culturais, né? Mas vamos adiante. Podia ter shows e festas, assim, né? Mas vamos seguindo. O que vocês acham? Essa é mais tranquila para vocês. Qual a intenção do autor do texto com esse texto publicitário, com essa propaganda? O que ele quer fazer? Lembre das funções da linguagem. Anunciar os shows também. Mas prestem atenção. Querem que eu amplie um pouco? Olha só. Olhem bem ali. Além dos shows, o que ele está retratando. O que ele quer fazer com os... Atrair o público, isso. Atrair o público. Mas só para os shows. Visto que isso é uma própria propaganda da Zero Hora. Da própria Zero Hora. Isso. Ser sócio. Não. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Isso. Para o clube dos assinantes. Está ali. Analisem umas certas características na linguagem do texto. Por exemplo, ele é um texto que mistura linguagem verbal e não verbal. Ele faz uso de várias imagens, de fotos, e usa ali textos escritos. E olhem a pessoa, o pronome que eles estão usando. Eles perguntam se você gostou. Se você gostou. Seja sócio. Eles estão falando diretamente para o leitor do jornal. Para tentar convencer ele, que é uma característica da propaganda. Aí ele confira a agenda completa em clube dos assinantes. É mais para marketing, realmente. E eles lucrarem com o aplicativo, principalmente. O aplicativo da agenda cultural da Zero Hora. Vamos adiante. Ali. O que podemos encontrar em clareiro do texto? Uma propaganda com a intenção do autor convencer as pessoas, os leitores do jornal a baixarem o aplicativo, a participarem dos shows. E assinarem, fazerem parte do clube dos assinantes que eles vão ter que pagar, obviamente, para participar desse clube dos assinantes do jornal Zero Hora. Inclusive, não deixem de fazer uma publicidade do próprio jornal para as pessoas assinarem o jornal da Zero Hora. Ali onde está esse texto, ele faz referência a outros textos, pode retratar algum momento histórico. Olha ali. Ele faz referência a outros textos. Ele fala essa referência a outros textos também. Porque, por exemplo, olha ali. Emerson Nogueira, Circo Brasilis, Turma da Mônica, Thiago York, Festa Fantasia, Ana Carolina, Quinn, são todos artistas e que eles vão, nada mais nada menos que em suas apresentações, produzir texto, falar. E aí as pessoas vão ter um impacto por conta daquilo que eles estão falando, vão se questionar e vão produzir uma significação a partir daquilo ali. Então, de certa forma, tem uma intertextualidade aqui dentro desse lembrem da aula de português do professor Romulo. Ele gosta da intertextualidade. E sobre retratar algum momento histórico, vocês acham que retrata? Lembrem que é do ano passado, gente. Vocês acham que pode retratar algum momento histórico? Esse questionamento que nós queremos quando vocês se deparam com o tema da redação de vocês. Vocês chegam no tema da redação de vocês. Vocês querem começar a escrever, não sabem o que fazer? Peguem o tema e comecem a se questionar desse modo. O que eu posso fazer a partir dessa temática? Como que ela está representada? O que ela quer me dizer? O que eu posso dizer sobre ela? Pode retratar? Não necessariamente. Até porque ela não foi feita com essa intenção, né? Ela foi mais como anunciar. Ela poderia ser hoje, né? Não faria tanta diferença. Mas, se tu leva em consideração que em outubro de 2019, a vida no mundo era meio diferente. Era meio. Era bem diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Pode marcar, né? O final da década de 2010. Porque hoje não teria anúncios para shows na mesma semana que eles estariam fazendo aquilo. Só shows fosse online, né? Seria já de uma maneira diferente. De repente, né? Mas vamos adiante. Agora, no texto 4, nós encontramos com a nossa querida, né? Tão estimada redação do Enem. Esse aqui foi escrito pelo Daniel Gomes. É do Enem de 2019. Que foi o tema A Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Eu peguei dois trechos da redação, não botei toda. Botei a introdução e a conclusão que são justamente as partes da redação que chamam mais a nossa atenção. E eu quero que vocês façam uma certa... Que prestem atenção em alguns pontos dela, né? Eu adaptei essa redação. Não foi exatamente o texto dele que eu botei ali. Fiz uma certa adaptação para deixar dentro de acordo o que eu quero passar para vocês. Vamos ler ele. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, no interior do Ceará. Inclusive, a minissérie desse filme está passando agora na Globo. Não sei se já acabou. Só sei que está passando. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Atualmente, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Certo. Assim, pela leitura que a gente fez, tudo certo. Mas, olhem para a escrita do texto. Olhem certos pontos ali, vocês acham que está adequado? Tem alguma coisa ali que esteja estranha, que vocês acham que tem que mudar, que não era para estar assim? O pessoal se empolgou, se empolgou bastante com esse. Quero ver vocês empolgados assim na hora de escrever as nossas gravações. Aproveitem que hoje vai ter tema novo. E está entregue de bandeja. Vai ter correção especial. Isso, o nome do filme deveria estar entre aspas. Não só entre aspas, tem outro aguinho ali no próprio nome do filme. Porque ele deveria estar Cine Hollywood em letra maiúscula. Começar o Cine já com letra maiúscula. E sim, ele também deveria estar entre aspas. Mais alguma coisa, gente, que vocês notaram ali? Tem bastante coisa ali que a gente tem que mudar. Vamos lá. Ali mais para o meio. Gente, lembre que isso aqui é só a introdução do texto, tá? Não é uma redação completa. Falta uma vírgula, as vírgulas em vários pontos. Vários pontos, faltam vírgulas ali do texto. Não é que faltem pontos, faltam vírgulas. Isso. Ali, o filme Cine Hollywood na chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, no interior do Ceará. Então, tá legal isso também. Ali, atualmente, vírgula, a questão da democratização ou do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. E aí, vejam ali as coisas que podem... Ceará está até minúscula, muito bem. Ceará também. Ali tem que mudar. Mas, além da parte da norma padrão que vocês têm que analisar, têm que questionar esse texto, coisas no sentido, na constituição do próprio sentido, da própria ideia do texto que não está meio certinho, assim, coisas que a gente fala muito para vocês sobre isso, né? Alguns termos ali. Até já falaram nesse termo. Até a gente já teve uma aula sobre isso, sobre aquelas coisas que todo mundo fala, que marca alguma coisa. Né? Pode ser culpa ao Estado, pode ser culpa do Estado, né? Ele poderia ter usado outras consequências ali, mas o que eu estou falando também para vocês é o do uso do atualmente, né? Ele está começando uma frase, né? Claro, ele está dentro de um todo, né? Mas o uso atualmente a gente sempre diz, né? A redação do Enem de vocês, isso mesmo, Yasmin acertou, atualmente é senso comum, exatamente. Eu queria explicar. Geralmente, além dele não estar separado por uma vírgula do restante do texto, mas, né? Esses termos que todo mundo diz, né? Tudo mais, é nisso que a gente reclama, sempre, né? Mas, além disso, não tem. Aí vocês veem as vírgulas ali. E outra coisa, vocês não acham que o texto está meio parecendo uma lista? Parece uma lista, assim? Vocês acham, não acham que falta alguma coisa, uma lista de frases desse texto? Não acham que está faltando alguma coisa? entre essas frases para... Falta de conectivos. Isso mesmo. Ali, o atualmente até serve um pouco de conectivos, né? De conectivo, mas... Não é o mais adequado, como a gente sempre diz. Eu estava falando atualmente, né? A gente está falando de uma questão atual. Todas as redações de Enem, sempre que vocês vão fazer a prova do Enem, o tema vai ser uma questão atual. Vai ser uma questão que realmente é um problema pertinente no Brasil. Geralmente é um problema pertinente no Brasil, atual, no Brasil de hoje. Então, falar atualmente é meio óbvio. É óbvio que é uma questão problemática atualmente, né? Vocês não vão não vão estar trazendo essa informação, sabe? Não é uma necessidade, né? No momento que vocês falam sobre a falta de democracia, o acesso que não é democrático ao cinema no Brasil, vocês já estão falando de uma questão que é pertinente no momento atual. Então, não é necessário vocês afirmarem aquilo ali. Ali no intertexto, acho que ele não fala que a modificação é negativa, poderia ser mais direto. pode ser, pode ser, né? É como a Mirella acabou de dizer um pouco antes, vocês, cada um tem a sua leitura, né? Isso também pode variar de um corretor para corretor de redação, cada um vai fazer a leitura. Por isso, por isso que para validar uma nota de redação de vocês, geralmente passam por dois, né? Por dois corretores. E caso as duas deem mil, vai ir para um terceiro, né? Para ver se realmente vai ter a nota mil ali, né? Mas, questão de uso de norma padrão e de termos no senso comum ou até de expressões que firam direitos humanos, né? Isso não adianta. Qualquer corretor vai baixar a nota de vocês, tá? E se ele não, se ele não cuidar isso no texto de vocês, o outro corretor vai, e aí vocês vão ter que passar para uma terceira banca, então não adianta. Não adianta. Tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que respeitar. Ali é imbatível. Quanto às outras questões, né? Mas varia muito da leitura de cada um. Mas é isso que a gente sempre diz. Ali, agora vamos para o segundo trecho, que já é a conclusão, né? É necessário que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura, com apoio do Ministério da Educação, promover grandes palestras em escolas a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Ademais, o governo federal deve também incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em cine e Hollywood poderia ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Tá? Ali vocês veem que tem um erro que tem no mesmo no parágrafo anterior, que ele colocou cine Hollywood sem colocar o cine em letra maiúscula, mas tem outros erros ali, bem parecidos com os que vocês encontraram no parágrafo anterior. Me digam qual são, quais vocês conhecem. Ficou incoerente? Por que tu acha isso, Yasmin? É esse tipo de questionamento que vocês têm que fazer sempre. Por que está incoerente? Por que está errado? Nas correções, a gente manda para vocês muitas perguntas sobre coisas que vocês afirmam. A gente pergunta por que está dizendo isso? Como que isso funciona? Por isso que é a importância de detalhar sempre os textos de vocês. Sempre que vocês, quando vocês estão argumentando, vocês têm que detalhar e dizer muito bem por que vocês estão dizendo aquilo. Da onde que você, da onde que aquela ideia, aquela afirmação surgiu, né? Faltou dizer como que vão fazer para reduzir os custos. Muito bem. Muito bem. Como que os cinemas vão reduzir o custo dos ingressos, né? Eles vão simplesmente, ah, vou chegar lá na plaquinha que diz o preço, vou trocar, Ah, era R$10 a entrada, vai virar R$5. Estranho isso, né? O que mais que vocês me dizem? Ali também tem um casinho de senso comum. Na proposta, justamente na proposta. a parte de necessária que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático do cinema ao país. Ali no começo, tá? Aquela parte, talvez, não sei o que que tu entendeu por ela. Acho que é válido, inclusive, se tu falar, né? Aqui que a gente está, a gente está para isso. Aquele trecho não está necessariamente no senso comum, tá? Ele está mais dentro daquilo da estrutura que a gente pede, que sempre para começar a conclusão de vocês, vocês façam uma pequena síntese da ideia principal do texto, tá? E é isso aqui que a gente gostaria que vocês fizessem. Geralmente, quando vocês vão concluir, né? A gente não quer que vocês simplesmente coloquem lá a proposta de intervenção direto, tá? já chegam falando por que o Ministério da Cultura tem que fazer a tua coisa, o Ministério da Educação tem que fazer a tua coisa. Não. A gente quer que vocês façam sempre uma síntese, né? E que muitas vezes pode ser da retomada do intertexto inicial, que nesse caso ele fez na apresentação da condição final, que ficou muito bom também e vocês podem fazer, para não começar direto assim essa redação de vocês, né? Mas pode ser também um pouquinho de senso comum caso ele tivesse botado só isso. É necessário que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. E se ele botasse só umas bobagezinhas de palestra, ai, já entreguei uma coisa, né? Estaria dando senso comum, sabe? Não estaria coerente com aquilo que ele está dizendo, tem que tomar medidas, né? Se ele fala que tem que tomar medidas, quais medidas? Ali ele trouxe, né? Exatamente. Nas medidas razoáveis. Faltou terá de, ou algum sinônimo de deve antes de promover. Espera aí, deve antes? Onde está isso? Gente, até eu me perco. Ah, ali antes de promover, tá. Por isso, o Ministério da Cultura com apoio do Ministério da Educação deve promover. Boa, boa. Seria ótimo colocar ali um deve, né? Ah, terá de promover, pode ser também. Mas que mais, gente? Pensem um pouco na pontuação de uma das últimas aulas. Onde falta? Desta maneira, não. Porque, de fato, né? Isso é relacionado, uso dessa ou do desta, isso é relacionado à posse, tá? Muitas vezes, à posse. Ali, ele não está, o autor do texto, ele não está em posse daquela ideia. Ele está falando sobre uma ideia que está distante dele. Se ele fosse o dono daquilo ali, ele estaria, ele iria usar o desta, tá? Esse, o desse, o este, esta, isto, né? Geralmente confunde. Que são os pronomes demonstrativos. Lembro, no tempo, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Mais alguma coisa, gente? Mais algum ponto? Não. Não. Brasileiros. Tá, está no plural, sim. Na realidade, demais brasileiros ali. Possa esta no singular. Peraí, poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Tá, mas ali não está relacionado ao verbo. É isso que eu quero te dizer? Porque ali ele está acrescentando uma nova ideia. Entende? Que são os brasileiros. Ele poderá ser visualizado, tá? Quem é que poderá ser visualizado? O Cine Hollywood. Pelos brasileiros. O verbo, ele concorda com o Cine Hollywood e não brasileiros. Tá. Era isso que eu queria dizer ali, Vitória. Mais alguma coisa, gente? Daqui? Vamos lá, que já estamos chegando no final da nossa aula. Em seguidinha, os nossos queridos professores vão entrar. A questão do uso das vírgulas ali no Ademais, o governo federal. Alguma coisa... Ali, quem é que falou antes ali? Já comentaram antes ali, antes do promover. Deve promover, terá de promover. Olha, em questão de sentido, não está fazendo tanta necessidade, né? Mas pode deixar melhor. Pode deixar a ideia mais clara. Pode deixar a ideia mais clara. Bem, né? Já visualizamos diversos pontos, né? Vocês questionaram diversas coisas aqui do texto dissertativo argumentativo, da propaganda, da pintura, né? E vocês refletiram sobre esses assuntos e a gente discutiu. Tá, mas por que que não pode usar isso aqui? Por que que eu devo usar tal coisa? Né? É esse tipo de questionamento que a gente quer que vocês tenham sobre a redação de vocês e principalmente sobre os temas. E outra coisa, façam isso muito na releitura da redação de vocês. Por isso que é muito importante, né? Aqui, eu trouxe o exemplo da redação desse aluno, né? Faltou uma boa revisão da redação dele. Poderia ter evitado, assim, mas sim, muito mais que a metade desses problemas dele, se não todos. Se ele tivesse feito uma boa revisão. É muito importante que vocês leiam o texto de vocês depois de escrito. Escrevam a redação de vocês, dissertem as ideias de vocês, Descansem. Como a professora Júlia sempre diz, né? Que vocês façam, depois deem uma descansadinha e depois deem uma olhadinha com mais atenção no texto de vocês. Né? Vejam e se questionem. Quando vocês vão escrever tal coisa, pergunta, por que? Por que que eu tô pensando assim? Por que que eu disse que a saúde brasileira está um caos? Por quê? Quais são as razões que me levaram a dizer isso? Tá? Toma cuidado com isso, porque isso vai ajudar muito na argumentação de vocês, né? Como eu fiz aqui, mas antes aqui, eu trouxe essas perguntas, né? Sobre cada um desses textos. E é isso que a gente quer que vocês façam, né? Se confrontem quando chegar um tema pra vocês. Montem com uma listinha. Uma listinha não só de perguntas, podem botar das afirmações, das ideias que vocês têm a partir daquela temática, né? Puxem, puxem setinhas, né? Na própria prova do Enem, peguem a caneta, circulem o título da proposta, puxem setinhas. O que que é isso? Onde eu encontro esse problema? O que que eu faço com esse problema? Quais são as maneiras que ele se manifesta? Qual é a razão do Ministério da Educação e do INEP de me propor um tema pra eu escrever sobre isso? Deve ser porque ele é um problema, deve ser porque ele é uma coisa muito pertinente na nossa sociedade. Então, esse tipo de questionamento que a gente gostaria que vocês fizessem. E aí tá a importância da leitura, né? Vocês têm que ler, né? Ler os textos que vocês têm contato. Vocês têm que entender que ler um texto não é simplesmente ler um livro, né? Vocês vão estar vendo um filme e vocês vão estar fazendo uma leitura. Vão estar ouvindo uma música, prestando atenção na letra. Vocês vão estar fazendo uma leitura. Vocês vão estar assistindo televisão. Vocês vão estar andando na rua. Vocês vão estar no ônibus e ouvindo a conversa daquela pessoa do banco de trás. Vocês vão estar fazendo uma leitura. Vocês vão estar sendo confrontados por um texto. E esse texto vai, de certa forma, influenciar os pensamentos de vocês, as ideias de vocês. Então, a redação dessa semana não é nada mais nada menos que sobre a leitura, que foi o tema maior da nossa aula. Como eu disse, vocês já têm uma aula de bandeja, ideias de bandeja para ajudar vocês a argumentarem, a produzirem o texto de vocês. E vamos dar uma olhadinha nos nossos textos explicativos. Antes, do Pedro e da Mirella entrarem, hoje a professora Júlia não vai poder participar, porque ela teve uns certos probleminhas, mas semana que vem ela já vai estar de volta linda, plena, maravilhosa para dar aquela nossa aula show como sempre que vai ser com a professora Mirella. Aqui, o texto 1. Buscando evidenciar a real e fundamental utilidade da leitura, tendo ela princípios em salas de aula, proporcionando assim para educando um enriquecimento cultural, bem como suas práticas no contexto social, através do construir criativo, onde o fazer, criar, elaborar textos de forma lúdica para despertar de um universo mágico, onde o aprender é prazeroso, pois envolvem o aluno e toda a sua imaginação poética na construção de personagens, lugares, fantasias com seus signos próprios, onde a percepção dos mesmos e seus significados têm e geram prazer e diversão no ato simples e eficaz de produzir e ler textos, ou seja, ler, produzir e ler textos, interpretar. Dados da CDL, Câmara Brasileira do Livro, mostram que o brasileiro lê 1,8 livros por ano, enquanto que em países como França, Estados Unidos, cada pessoa lê em média de 5 a 7 livros por ano. O país é a lanterna atrás de outros também latinos, como Argentina e México. Temos de incentivar a leitura, e isso começa em casa, na escola, nas repartições público-privadas. Esse texto interessantíssimo de mostrar pra vocês a importância da leitura no cotidiano de vocês. Sempre quando eu penso na leitura, eu digo, a leitura é que nem tu comer, sabe? Tu sempre tem que ter pelo menos uma meia hora do teu dia que tu tem que dedicar à leitura, tem que te alimentar de informações, de linguagem, de conhecimento, né? Indispensável. Aqui tem outros textos que vocês dão uma olhadinha depois, né? Eles já estão sendo colocados na pasta do Drive pra vocês analisarem melhor e escrevam a redação. Por hoje é só comigo aqui, então o Pedro e a Mirella podem entrar, a Letícia também, a nossa monitora que está começando agora. Podem entrar e a gente vai ter a nossa conversa, tiração de dúvidas, como a gente sempre faz, né? Podem já ir deixando as dúvidas de vocês no chat sobre qualquer temática, pode ser sobre a aula de hoje, sobre algum questionamento que vocês tenham feito sobre os textos da aula de hoje agora, ou também sobre dúvidas relacionadas a outros conteúdos, né? Coisas da redação em específico. Ué? O pessoal não está conseguindo entrar, será? Esperar um pouquinho. Alô? Ah, o Pedro entrou. Ai, calma aí que eu estou iniciando aqui. Gente, eu não consigo compartilhar a câmera. Ué, o que será que está acontecendo? Está dando que o servidor não está permitindo. Ai, a minha câmera está horrível. Vou tentar de novo. Ah, o que importa é a voz. O que importa é a voz. A Mirella está entrando. Tiago, as redações que eu reescrevi eu devo mandar de volta para vocês corrigirem. Olha, a gente não não obriga vocês a fazerem isso. A gente não obriga vocês a nada. Mas sintam-se abertos, sim, a mandar a reescrita de vocês. Acho, inclusive, que é ótimo que vocês façam isso, né? Para mostrar os diversos pareceres, né? Que a gente tem. Eu ia amar. A gente se vê. A evolução de vocês. Eu ia amar. A gente se vê. 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 Geralmente, quando eu corrijo e não é uma redação que tenha no mínimo 700, eu peço para reescrever. Aí eu aponto ali e eu espero que o aluno, a partir daqueles apontamentos, escreva uma redação melhor. Mas, às vezes, ele nunca mais responde. Mas eu fico esperando. Eu fico lá para ver. Ah, ele vai mandar de novo. Ele nunca mais. É, e assim, se vocês tirarem, sei lá, 900, 880, assim, podem mandar a reescrita. Mas o que a gente recomenda é que vocês partam para outro tema. Já comece a se acostumar com a diversidade maior de temas. E não fiquem focados. Porque quando a gente pede realmente para reescrever é porque tem mais coisas ali para vocês analisarem que vocês podem falar mais sobre um tema, sobre aquele tema ali. Geralmente, é problema de conteúdo, né? Porque se for uma coisa só de gramática, é algo que não necessariamente você precisa reescrever. O problema é quando é alguma coisa na argumentação, uma fuga de tema, algo mais, assim, de conteúdo mesmo. Gente, vocês acham que é melhor desligar a minha câmera? Eu não sei. Sabe? A ver se ela aparece. Pode ser digitada. Pode falar mesmo. A gente aconselha que vocês mandem escrita. Porque digitada, vocês não vão digitar ela lá no dia do Enem. E o processo de tu escrever digitando e tu te escrever à mão é completamente diferente. Digitando, a gente corta, copia, cola, pá, pum. Na escrita, é mais diferente, é mais demorado. Até a questão da gente usar o dicionário do Word, que a gente usa, toda essa questão que a mão é tu e Deus, sabe? Tu tem que escrever e deu. É bom pra já ir se acostumando, né? Ir treinando. É. Eu tive muita dificuldade quando eu voltei para a graduação de escrever à mão, de ter uma prova e ter que escrever à mão. Então, por isso que eu falo, a gente tem que escrever à mão quando for questão de redação. É. A gente já recebeu algumas, várias, na verdade, digitadas. E eu não tive problema em corrigir, tá? A gente corrigiu sem problemas. Mas a nossa recomendação é essa, que vocês façam ela à mão, tirem foto ou passem na foto da copiadora. Mas isso é uma loucura. Tem aquele aplicativo que digitaliza agora também. Porque, assim, também é bom porque tem uma questão de tempo, né? Quando você está escrevendo ali, você tem, no dia do Enem, você vai ter um tempo para fazer a redação. Então, é bom que treinando e escrevendo à mão, você também está treinando esse tempo que você tem para escrever. e reescrever, né? Como se aprofundar no assunto? Sou ruim? Bom, Yasmin, a gente já falou algumas coisas sobre você fazer uma leitinha de perguntas com orçadoras, com tópicos. A aula de hoje, né? E tu pegar e tu ir até o fundo daquilo, tudo que tu pensa que tu sabe daquele tópico, daquele assunto especificamente. Quando a gente está falando principalmente numa questão de leitura, né? Porque a leitura é fundamental em toda a prova do Enem, não só na parte de redação. O Enem, ele é muito interpretativo. Então, a partir de agora, né? Ou se não, já antes, não sei se tu já faz isso, mas tudo que tu lê, tu leva para uma postura mais crítica. Por que que estão falando isso? Da onde saiu essa informação? Eu concordo com isso, sabe? Sempre tentar pensar o que que tu acredita a respeito daquele assunto. E assim, tu vai começar a criar um repertório enorme de coisas que tu pode falar na tua redação. Vai chegar no dia da redação, se tu começar a ser crítica com tudo, eu sei que a gente fica meio louco, né? Mas se tu começar a ter essa coisa crítica, vai chegar no dia da tua redação, tu vai ter um monte de coisa para escrever, tu vai ter até que selecionar o que que tu quer falar. É. É bom também pesquisar sobre o assunto, né? É. Pesquisar bastante, assim, que agora é a hora que vocês têm para poder fazer essas pesquisas, que aí, quando chegar na prova, de fato, vocês têm essa bagagem aí de conhecimento já. É. Tudo é internet, né? esse ano, principalmente, então, documentário, revistas, enfim, matéria de jornal, até o que for, tudo tem informação. Eu, inclusive, estava olhando um documentário bem bobinho, até, que saiu do Netflix, acho que semana passada, e que tem uns episódios que são bem legais, eu vi um sobre viagem no tempo, só que não é só viagem no tempo tipo ficção, Tem um fundo de porquê, do que pode ser possível, eu não lembro, acho que é um fundo mistério. É um desenho? Não, é uma coisa mais juvenil, assim, tem brasileiro, até o cara que faz, mas é legal porque você não está muito concentrado olhando, sabe? Tipo, uma aula, tu pode botar, sei lá, para dormir e ficar ali olhando e aquilo vai entrando, a informação vai vindo, sabe? Eu sou muito de quando eu estou meio com sono, botar uma coisa que não precise muito da minha atenção para ficar vendo alguma coisa, não sei vocês. aquilo entra na tua cabeça e depois, daqui uns dois meses tu lembra daquilo, nossa, vou falar daquilo que eu vi naquele documentário que eu estava vendo quase dormindo, é legal isso. Não, porque ficou na minha cabeça o negócio do relógio que tinha dois relógios com o mesmo horário e um que vai para uma determinada altitude e ele passa mais devagar ou mais rápido, não lembro agora, mas dizia isso lá e eu fiquei, vou falar para ele. uma vez no colégio, não sei se algum professor de geografia já fez isso com vocês, um professor ele fez uma experiência assim, acho que era de geografia com relógio, era uma coisa assim, que o relógio que ficava num ponto, ele passava mais rápido que o outro, era uma coisa meio louca assim, faz tanto tempo isso, mas era uma experiência dessa maneira. Ah, esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Sobre o que é? A Netflix é uma riquíssima, né? E não só na Netflix, YouTube, vocês acham um monte de coisa também, boa, muito boa. Nossa, dá para gastar tempo no YouTube com coisa assim. Passa o dia inteiro lá. É, tu passa o dia inteiro lá. No YouTube tem um canal maravilhoso que se chama Desafio Pré-Vestibular. Exatamente. Maravilhoso. Que inclusive não estão todas as aulas ainda, né? Eu estou nessa loucura assim para botar todas as aulas lá, mas tem que ter. Todas as aulas, o B lembra disso, né? Porque é todas as aulas. É, todas as aulas lá. Sim, acho que a aula 6 foi uma aula da Mirela até hoje, não entrou. Mas tem que entrar. Uma hora vai entrar, elas demoram, mas entram. Fiquem tranquilos. Mais alguma pergunta pessoal? Para uma questão ambiental, é bom usar esse intertexto, hein, Yasmin? Ótimo. Alguma redação que venha de desenvolvimento sustentável, é uma pedida. Era isso que eu tinha lembrado para falar agora enquanto estava falando da proposta de redação sobre leitura, que a gente pode aproveitar principalmente esse momento que a gente está vivendo com essa possível taxação nos livros, né? Que o livro vai ter em torno de 12%. E já é caro comprar um livro, né? Então, tu imagina mais caro ainda. Quem vai ter acesso à leitura? Isso também não é o tema da redação de vocês, mas é algo transversal, é algo que pode vir em alguma maneira dentro do texto. Isso é ser crítico. É vocês terem uma informação lá de outro lugar e tu vem e coloca ali. Sai um pouco desse senso comum que as pessoas têm que ler, porque ler é bom, porque ler... sei lá, muito bom, maravilhoso, uma coisa que desperta o ser humano. E lembrem, e lembrem daquilo que o menino disse naquela redação que eu mostrei para vocês, de reduzir o preço das entradas de cinema. Nada mais nada menos, ah, vocês podem falar que tem que reduzir o preço dos livros. Pois é, mas pensem como que vai ser isso. Quem que vai reduzir o preço? Por que ele terá que ser reduzido? Qual é o contexto? Pense, façam esses questionamentos sempre que vocês forem dar a tua afirmação. pensar que o Brasil é um país que o livro é caro, mas em nem todos os países o livro é caro. Uruguai, por exemplo, tu compra livro a centavos. É verdade. É baratíssimo. Aqui o livro é uma coisa muito cara, é uma coisa de fetiche, até a gente ter um livro bonito. Ah, que sim. É ostentação, quase. Não é só o livro para tu ler. Ah, tem que ter o livro aqui, né? O livro tem. Tem que ter... Então tem todo... Tem que ter mais velho aqui. Pô, vocês podem comprar até em sebo também, né? É, eu compro muito. Na verdade, eu não compro muito. Eu compro muito. Eu compro muito. Eu compro muito baratinho. Estante virtual tem livros por dois, três reais. Perfeição em formato site online. Procure em estante virtual se vocês querem procurar um livro. Se vocês acharem algum livro por centavos, olha, não vão me surpreender. É, e tem outras maneiras de ler, né? Eu agora leio no Kindle. Eu não quero mais saber de livro. E até para quem... Não só para ler no Kindle, no aplicativo do Kindle também. Tem o Lê Livros. O site Lê Livros. Vocês acham livros maravilhosos. De graça. De graça. Esse site tem de tudo. De tudo. Não pode. De tudo. Não pode. Eu sou pirata, gente. É acesso ao conhecimento. Não, mas pior que no site, eles têm, tipo, você baixa o livro, aí está lá escrito que é... que eles têm meio que a permissão de fazer aquela cópia ali, sabe? Então, acho que não tem nada de legal. Então, gente, já estamos chegando, passando um pouquinho do tempo. Alguma dúvida final, gente? A hora é agora. Se não, podemos encerrar a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, gente? Silêncio virtual. Silêncio. Então, tá, né? Tá. Beijos, queridos. Até semana que vem. Aula comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Se cuidem. E façam as redações. Não se esqueçam de fazer as redações, viu, gente? Estamos aguardando. É mais importante. Estamos aguardando e vamos corrigir todas. E me mandem e-mail. Isso, isso. E mandem para a Letícia também. E para a Letícia também. Eu mandei e-mail dela aqui. É verdade. Em seguidinho, a gente bota na pasta do Drive direitinho para vocês os e-mails da Letícia também. Tá? Que ela nos acompanha na aula de hoje também. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.